A foto na CNB é uma época, e aí depois a gente veio de novo para treinar para o CBLOL 2013, e depois viemos de novo para o Desafio Internacional. Eu acho que foi isso então, porque quando vocês vieram a primeira... A gente ia fazer bootcamp, tá ligado? A gente ia para São Paulo para todo mundo estar no mesmo ambiente, fazer bootcamp, jogar o campeonato, e tá, aliás, de 2013 a gente chegou na final, obviamente, como a história já diz, cinco vícios na conta. A gente chegou lá em 2013 na final, 2013 no Desafio Internacional também chegamos na final, e ganharam, mas várias qualifais que tiveram antes, porque não era um circuito fechado que nem é hoje e tal. Era assim, a gente jogava, acho que tinha quatro qualifais, não sei, jogando, não sei o que, jogamos aí de Campinas com, mano, cadeira de escola, carteirinha assim, tá ligado? E não era todo mundo lá da lado, era três na frente, dois atrás. Três na frente, o Danagorio quase tomou um rola na escadinha que tinha do lado, assim, lá na aí de Campinas. Mano, era até, velho, era o jeito que dava, mas a gente ia. Tinha também lá, eu acho que já existia a X5, tipo, a BGL areninha ali, do ladinho ali, né? Sim. Lá no Tatuapé. Já tinha, a gente jogou, tipo, umas etapas lá também. É, tinha porque a NVIDIA foi lá em 2012, agora eu tô lembrando. É, em 2013 eu já anorrei lá. É, mas assim, a gente vinha, tipo, jogando esses campeonatos, tá ligado? E... Mas antes de 2014, então já que você falou de 2013, pra não perder o ano. Fala. Teve a final do CBO, a icônica final do CBO de 2013. Teve, teve, teve. E assim, vocês não estavam cotados pra chegar? Pô, pra gente a gente tava. Pra chegar. Pra gente a gente tava. Porque tava todo mundo achando que era Cade. Não, é porque assim, ó, tipo, eu acho que tinha Cade, PEN, CNB e a Nex Imports, que virou a Kabum depois. Sim, exatamente. O resto era só time role. Isso. Era só time role. Era Pest Plate, era RMA, NUSSEMQ, blá, blá, blá. Era só, tipo assim, ia pegar algum desses times e ia tomar sacode, tá ligado? Não, não, não tinha muita disputa. Era realmente entre esses. E eu acho que a gente ia pegar a Cade na semi. Tipo, se a Cade não tiltasse, porque a Cade chutou, né? Sim, tiltou, né? A Cade chutou nessa época. Teve o negócio lá do... Vai ser fácil. É, vai ser fácil. Acho que foi a Revolta que meteu esse Vai ser Fácil, não foi? Foi a Revolta, ele meteu o Vai ser Fácil e o Milon, ele mantou outro também. Eu acho que o do Milon foi lá no desafio, no campeonato de abertura, que ele falou, a gente ganhou sete campeonatos seguidos, né? Agora que a gente vai perder. E toma, ele perdeu pra CNB lá do Anjinho. E aí, beleza. A gente teve esse 2013 e tinha a Cade, tipo, de um lado assim. Eu lembro que como fosse desenvolver a chave, a gente pegaria a Cade na semifinal. E a Cade era muito cotada pra ser campeã. Ele não tinha perdido nada, tá ligado? E a gente, tipo, tinha enfrentado a Cade antes, nessa aí de Campinas. A gente pegou eles, tipo, na winner bracket, vencemos. Eles caíram pra Lauer, subiram e ganharam da gente na final. Porque o Lupão pegou Fido, o Nock. Sim, sim, sim. Eles montaram a compa. Na época era montar a compa, né? Na época, tipo, pegar os bonecos, montar a compa. Tinha uma fightzinha melhor e... Acabou, é. Acabou. E os caras ganharam, surpreenderam a gente. Aí, 2013, teve essa disputa e a Cade, realmente, a Cade deu uma tiltada, tá ligado? Eles perderam lá e a gente acabou pegando a Nex Impeds na semifinal. Aí a gente deu... Acho que foi 2x1, mas não foi um 2x1, tipo, caralho, suamo. Foi isso que eu me lembre, assim. Não foi algo muito, 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 muito pesado, assim, não. E encontramos a Pen na final. É. E aí foi doideira. Aí a gente começou toda a história dos cinco vices, tá ligado? Foi aí que começou esse marco que hoje em dia foi. Mas teve uma época que foi, tipo, foi pai. Eu queria ganhar. É, claro. Qual foi a sensação pra você, assim? Porque muita gente fala que... O Diogo fala isso, o Revolta, se não me engano, falou isso também. Que esse campeonato de 2013 foi quando, sabe, brilhou o olho e ficou, tipo, meu Deus do céu. Como foi o feeling de... Você chegou no campeonato e você foi pra fucking final, tá ligado? Da primeira... Porque a gente teve o campeonato aberto lá, a estreia do servidor em 2012, mas aquilo não é campeonato brasileiro. E aí, 2013, foi o primeiro, não oficial CBLO, mas o primeiro campeonato brasileiro de Liga Flash. Então, como foi essa parada, tá ligado? Mano, não sei como descrever, tá ligado? Mas era uma sensação de que, pô, o bagulho tá indo pra um caminho que eu não esperava até então, tá ligado? Eu não esperava que ia ser tão absurdo, assim, toda a estrutura. Porque, pô, a gente jogou Age Campinas, era uma estrutura meio capenga, tá ligado? Isso, totalmente. Eu jogava os campeonatos na X5, já era da hora os equipamentos, não sei o que, mas não era uma arena giga. Era uma sala, era uma sala, cinco daqui, cinco de lá. Você matava o cara, levantava, gritava pro outro, tá ligado? Mas tu já metia essa marra aí? Porque você falou que era nerdola, tá mais fechado. Mas nessa hora eu gritava pra caralho. Tinha dias que eu gritava e perdi a voz no meio do jogo, tá ligado? Era idiota, era estúpido. Mas, assim, foi um sentimento muito da hora, mano. Foi um sentimento muito foda de que... Cara, o negócio é de verdade, assim, saca? O negócio é de verdade, tipo, a estrutura que a gente tinha de campeonato, assim, era muito absurda. A galera tava muito em essas... E, tipo, a gente, na época, a gente tinha que... Pô, vamos chegar no evento. A gente passava no meio da galera, pô. A gente passava no meio da galera, tipo... Chegou o time da CNB, chegou o time da PEN. Pô, a galera tá ali na fila pra entrar, nós tá aqui passando do lado. E aí, cara aí? Ah, vamos embora, não sei o que. Então, era algo muito próximo e não tinha muito... Não tinha alguém ali que tava, eu acho que, pela grana. Entendeu?